Com Odelmo, o Berlândia vai pra frente. Eu tô junto. Nesse domingo, meu voto é onze. Onze! Começa agora o programa Odelmo Onze. O prefeito que mais investe na cidade e nas pessoas. Que criou a Casa da Mulher e o aplicativo Salve Maria. Que está ampliando os naicas e construindo um novo condomínio do idoso. Que cuida de todos, da infância aos mais experientes, com o coração. Minha vida sempre foi trabalhar. Eu sou uma pessoa que quando assumo um compromisso, eu vivo para este compromisso. Esse é o Odelmo. Busca de resultados. E eu não sei ficar num local sem dar resultado. Qualquer atividade da vida, você tem que apresentar resultados. Onze! Odelmo já mostrou na prática que é o melhor administrador. E com ele, não tem tempo ruim, não. Pegou a cidade parada em 2005 e batemos recorde na geração de empregos e obras. 2017 pegou a prefeitura do avesso e colocou a casa em ordem. Os salários, em dia. Arregaçou as mangas. Melhorou a saúde, a educação e as obras e empregos voltaram. Dia 15 de novembro, eu voto 11. Voto Odelmo Leão, de cabeça e coração. Com Odelmo, as mulheres também têm mais apoio, assistência, proteção e oportunidades. Odelmo criou a Casa da Mulher, que reúne em um só lugar vários serviços de atenção e proteção à mulher. Reforçou os cursos profissionalizantes, que já ajudaram a qualificar milhares de mulheres para ter renda e autonomia. Recuperou o Mãe Uberlândia, que auxilia gestantes, e conquistou o mamógrafo móvel. Implantar o mamógrafo móvel é uma prova de respeito e carinho que o nosso prefeito tem por nós. Criar uma ala para gestantes no Hospital Municipal é uma prova do carinho e respeito que o Odelmo tem por nós. Prefeito que criou o aplicativo que protege todas nós, merece o meu voto e o meu respeito. Saber que metade do governo do Odelmo é comandado por mulheres, me faz votar 11 no dia 15. 11! Odelmo é o papo sério, fala a verdade. Com ele nós mulheres temos representatividade. Odelmo vai pro fronte sem medo de errar, bote número 11 pra nos representar. Odelmo vai pro fronte sem medo de errar, bote número 11 pra nos representar. É ou sim! Odelmo tem compromisso social, tem compromisso com as pessoas e não para de trabalhar por quem mais precisa. Compromisso do Leão Aqui é a região do Laranjeiras. Este é o novo condomínio dos idosos. Ao final, serão 36 famílias que ali estarão. Aqui nós teremos toda a segurança, portaria para acesso, assistência médica, assistência a toda a área social dos idosos. É ou sim! Vamos criar aqui o novo complexo social do Tocantins Guarani. Teremos um NAICA para atender 150 crianças e jovens, mais uma casa da família para fazer cadastramento em programas sociais e ainda um novo centro profissionalizante. Com seu voto, Odelmo vai criar cursos profissionalizantes para a nova economia, com aulas de programação e empreendedorismo digital. Vai criar o programa Terceira Idade Conectada, com cursos de inclusão digital no CEAIS e tablets para moradores do condomínio do idoso. Vai implantar a casa dia e noite, que já está em construção para receber idosos. E concluir as obras para a abertura do NAICA e da Casa da Família no Canaã. Odelmo é 11! E para continuarmos fazendo nossa cidade cada dia melhor, eu peço seu apoio e o seu voto. Vamos juntos, com muita dedicação e fé em Deus. Uberlândia se gritar em frente. Muito obrigado! Uberlândia se gritar em frente. Uberlândia se gritar em frente. Tchau, tchau.